Primeiramente, antes de qualquer coisa, bom dia, minha querida, como que você tá? Bom dia, Rude, bom dia também pra toda a sua audiência, eu tô bem, e você? Bem, também, bem demais, porque hoje é sexta-feira, né? Todo mundo fica bem se na sexta-feira, eu não sei o que acontece. Mas, enfim, vamos de notícia, né? Porque tem uma informação aí que chega a ser preocupante, até pelo resultado que nós tivemos das últimas vezes, né? O tempo que pode dar uma virada e, novamente, pode ter aí tempestade de areia. Isso, Rude. No começo da semana, a gente entrou em contato com o Instituto Nacional de Meteorologia pra ter um balanço do que ocorreu na sexta-feira passada, no dia 15, e eles informaram que tinha possibilidade de tempo severo novamente em Mato Grosso do Sul, mas orientaram que durante a semana fosse acompanhando a previsão, porque esse alerta poderia alterar. E hoje, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima divulgou a informação que, sim, podemos ter outros temporais em Mato Grosso do Sul nesse final de semana. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, no sábado e domingo, Mato Grosso do Sul pode registrar tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a 100 km por hora aqui em Mato Grosso do Sul. Campo Grande pode registrar um acumulado de chuva de 75 mm em poucas horas no domingo e as outras regiões do estado devem registrar acumulados entre 50 e 80 mm. O Climatempo também alerta que, com a forte incidência de temporais aqui em Mato Grosso do Sul, tem risco de vendaval e, novamente, o levantamento de poeira, como vimos na sexta-feira passada em cidades aqui de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande. Isso ocorre devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão com origem no Paraguai, o avanço de um sistema frontal, a passagem de cavados e também o transporte de umidade e calor. Então, tenha um alerta, sim, para este final de semana de risco de tempestades aqui em Mato Grosso do Sul. A Defesa Civil orienta que as pessoas fiquem em casa, evitem saírem, então, se começar uma tempestade, não se abriguem embaixo de árvore, não estacionem embaixo de árvore também e tomem todos os cuidados, né? Evitar ficar mexendo em aparelho eletrônico na tomada, se possível, desligar os aparelhos eletrônicos, porque, sim, tem risco de tempestades fortes aqui em Mato Grosso do Sul novamente. Lembrando que na semana passada, na sexta-feira passada, tivemos esses temporais aqui no estado, aqui em Campo Grande, os ventos passaram de 100 km por hora e o grande destaque de Mato Grosso do Sul foi o Corumbá, onde as rajadas de vento chegaram a 145 km por hora. Então, fica o alerta para este final de semana, Rody. Vale o alerta, vale a atenção, obviamente, a gente tem visto aí, não só na capital, aqui em Três Lagoas também, a velocidade dos ventos chegando aí a 70, 80, em alguns casos a previsão pode chegar até 100 km por hora e o estrago que tem feito, né? Derrubando árvore. Aqui, só para você ter uma ideia, viu, Ingrid, até um barracão chegou a ser atingido e caiu devido aos fortes ventos. Então, vale o alerta e vale a atenção, né? Minha querida, muito obrigado, viu? Obrigada, Rody, um ótimo final de semana para todos. Tamo junto, valeu!